Música Alô, olha aí, tudo bom? Olha só, eu acho que a gente precisa de uma parábola para melhorar o desempenho do esporte Legal, na quadra então? Beleza, abraço, vamos lá Fala, treinador Pode ser, pode ser, por mim tudo bem Onde a gente se encontra? Tranquilo, estou chegando aí Abraço E aí, tudo bem, cara? Tudo bem, beleza? Olha só, cara, eu estava mandando estudar ali antes E aí eu me lembrei que a gente podia melhorar o desempenho no esporte Com a parábola de segundo grau Ah, não tinha nada de suporte Então vamos lá, tudo que mostra Vamos lá, partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, gente, o que eu queria te mostrar hoje tarde é como a função polinomial em segundo grau de atividade Eu preparei um gráfico aqui, um esquema no meu computador que pode te ajudar Então, Walt Disney Utilizando um software de computador, eu coloquei os dados do seu arremesso e descobri algumas informações a respeito Por exemplo, descobri que a altura máxima que a bola atingiu foi de 3 metros Resultando no ponto 2,15 e 3 Que é conhecido como o vértice da parábola Isso significa que a bola sobe até esse ponto no gráfico e a partir disso começa a cair O 2,15 é chamado de x-vértice ou xv O ponto 3 é chamado de y-vértice ou yv Também descobri que a nossa função é Lembrando que o nosso a é negativo para que a parábola fique com a concavidade voltada para baixo Para ficar com esse aspecto de uma cara triste Porque assim é representado um arremesso Agora eu nunca mais vou errar um arremesso Música 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 Música